Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Roseana Oficial e o vídeo de hoje é uma colab uma colab de comidas rosas doce ou salgadas então é as participantes podem fazer uma comida doce ou uma comida salgada e quem e o convite dessa colab quem convidou foi a Lucilene Domingos do canal Lucilene Domingos e quem vai participar dessa colab é Lucilene Domingos que convidou, Marcela dever, uma dona de casa, Fabi Bueno Soares Oliveira, Roseana Oficial que sou eu e Josivania Rangel da rocha então vamos terminando de assistir meu vídeo vão lá ver o que minhas amigas fizeram de comidas rosas e eu fiz um almoço rosa e vamos acompanhar esse almoço rosa então gente eu vou fazer um arroz rosa o macarrão e ovo vai ser meu almoço rosa então o que é que eu vou usar para colorir o arroz o macarrão e o ovo é só a beterraba então vou fazer uma misturinha aqui para ficar rosa colorir o arroz e o macarrão e o ovo também eu vou usar a beterraba eu vou usar só meia beterraba vou adicionar no liquidificador e vou adicionar leite também e creme de leite e agora eu vou adicionar água e já começa a ficar rosa e olha só a cor linda que ficou beterraba leite e creme de leite agora eu vou coar essa misturinha bom gente desmanchou quase quase toda a beterraba batida no liquidificador porque a beterraba é cozinhada o macarrão já está cozinhando aqui assim que ele cozinhar eu vou escorrer e vou fazer o molho com aquela misturinha e aqui está refogando os temperos do arroz eu adicionei alho e cebola pimenta do reino e sazon vou adicionar o arroz mexer bem para refogar arroz refogado agora eu vou adicionar misturinha rosa pronto agora é só misturar bem e deixar cozinhar e os ovos gente eu tô simplesmente cozinhando na água que eu cozinhei a beterraba e aí para o molho do macarrão eu adicionei uma colher de margarina não tão cheia a colher e também cebola e alho e agora eu vou adicionar a misturinha da beterraba com o creme de leite e o leite bom gente para o molho do macarrão não ficar tão fino eu adicionei uma colher de amido de milho e agora eu vou misturar com a misturinha da beterraba misturinha mexer bem e o molho já ficou pronto já vou adicionar o macarrão macarrão rosa já ficou pronto olha só ficou um rosa bem claro e o arroz ficou pronto arroz rosa agora só falta eu terminar de fazer o ovo rosa bom gente os ovos já estão cozinhados agora para colorir eu ficar rosa eu vou adicionar na misturinha da beterraba aqui é beterraba creme de leite e leite vou adicionar e deixar ferver por alguns minutos bom gente meu almoço rosa ficou pronto ficou assim arroz macarrão o ovo não ficou tão rosa bom gente e agora chegou a melhor hora a hora de experimentar como ficou esse almoço rosa bom gente ficou ótimo super delicioso esse almoço então super recomendo para vocês fazerem não ficou gosto de beterraba ficou o arroz ficou sabor arroz de leite ficou ótimo então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se não for inscrito ainda se inscreva ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo e tchau tchau até o próximo vídeo e aí o o o